Mais um dia, mais um vídeo postado aqui na central e mais um nerf chegando. E por incrível que pareça eu não estou falando da Mercy. Galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre duas coisas. Uma é um nerf que a Sombra vai receber, ela que recentemente já tinha recebido um grande buff. Eles acharam que ela está forte demais, então eles vão fazer algumas modificações para equilibrar ela. E também vamos falar sobre a nova heroína do Overwatch, que a gente tem novas informações sobre ela. Bom, vamos começar então falando sobre a nova heroína, vamos falar sobre Brigitta. Dessa vez eu vou falar Brigitta porque vocês estão me enchendo o saco, mas não se acostumem que no próximo vídeo eu vou voltar a falar Brigitte. Bom, a notícia sobre ela é sobre o competitivo do Overwatch. O Scott Mercer, que é um dos desenvolvedores do Overwatch, foi no fórum oficial e postou um texto que eu vou colocar na tela para vocês agora. O título é Novos Heróis e Novos Mapas no Competitivo. Ele comenta o seguinte. Começando com o lançamento do Blizzard World e da Brigitta, tomamos a decisão de estrear novos mapas e heróis no competitivo no início das temporadas. Isso significa que a Brigitta ficará disponível no jogo competitivo quando a temporada 10 começar, assim como o Blizzard World esteve disponível só no começo da Season 9. Isso ajudará a dar a cada época competitiva uma identidade mais forte, além de proporcionar à comunidade tempo suficiente para aprender a jogar com aquele herói e também no novo mapa. Então o Scott Mercer já confirmou para a gente aqui o que a gente já sabia, o que a gente já especulava, eu falei isso para vocês ontem, que provavelmente a Brigitta não ia entrar agora nessa Season, ia demorar umas 2, 3 semanas, que é o tempo aí que falta para a próxima Season. Acho que falta um mês, se eu não me engano, ou um pouquinho mais. Então ela só vai entrar lá na próxima Season, assim você pode aprender a jogar com ela, você pode aprender a mecânica, você vai treinar bastante com ela, assim você não entra na partida e não vai incomodar os outros e atrapalhar tentando aprender com ela no competitivo. Porque quando lançou a Sombra, aconteceu isso. Muita gente entrava na partida, jogava com a Sombra, não sabia o que fazer, acabava fidando, acabava atrapalhando a partida, você perdia, todo mundo ficava irritado. Então a Blizzard fez isso aí muito bem. Então ela não entra nessa Season 9, fiquem tranquilos, aprendam a jogar com ela primeiro. E agora passando para o nerf da Mercy, quer dizer, da Sombra, brincadeirinha. Dessa vez quem foi no fórum foi outro desenvolvedor, foi o Jeff Goodman, e ele falou o seguinte que vai mudar na Sombra, tá, nas próximas atualizações. Estamos fazendo algumas mudanças na Sombra na próxima atualização, para responder a esses problemas, são duas coisas principais que estão chegando, né. Mudanças que estão chegando. A primeira é, a qualquer momento que o hack da Sombra for interrompido por dano, o hack irá entrar em tempo de recarga de 2 segundos. Com essa mudança, a Sombra terá que ter muito mais cuidado e calma ao decidir quem hackear, ao contrário de simplesmente apertar o botão e esperar a pessoa parar de atirar ou ir recarregar. Bom, basicamente essa mudança, galera, é a seguinte, você tá hackeando alguém, se você leva um dano ou essa pessoa usa um blink, por exemplo, a Tracer usou um blink, e ela fugiu do seu hack enquanto você tava hackeando ela. O que vai acontecer agora é que você não pode instantaneamente tentar hackear de novo, você vai ter um cooldown de 2 segundos. Então toda vez que você errar um hack, você vai ser obrigado a esperar 2 segundos pra tentar de novo. Isso com qualquer tipo de habilidade que cancele o hack da Sombra, ok? E a outra mudança é essa aqui, atualmente existe uma janela de tempo de 0.1 segundos no final de cada hack, de qual ele não pode ser cancelado de jeito nenhum, seja por falta de visão do alvo ou outro efeito, como o recall da Tracer ou a bolha da Zara. Então basicamente é o seguinte, no final do hack, no 0.1 segundo, que é muito rápido, a Tracer mesmo que blinque ou use a recordação, ela vai tomar o hack quando acabar a recordação. Muitas vezes eu já joguei de Tracer e eu usava a recordação e quando eu chegava no local que eu tava antes, eu tava hackeado, eu não entendia o porquê. Então é porque quando a Sombra tá hackeando, esses 0.1 segundos nada consegue cancelar. E o que eles vão fazer agora é retirar isso. Então se faltou 0.1 segundos e você deu o recall e você foi hackeado, você chega lá sem o hack. É basicamente isso, então não tem mais esse negócio de não conseguir cancelar com uma habilidade de movimentação ou um dano, ok? Particularmente essa mudança aqui eu achei que foi boa, não vai afetar tanto. Eu esperava um nerf muito maior, mas não foi tanto assim. Só esse cooldown de 2 segundos que vai complicar um pouco, porque quando você for hackear alguém, você vai ter que ter uma noção melhor, você vai ter que analisar melhor quem você vai hackear e você não pode errar. Se você errar, você vai ficar ali com o cooldown. Então acho que foi justo essas mudanças, não vai afetar tanto. Vamos esperar sair no servidor oficial pra ver o que acontece. Galera, se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo com mais notícias de Overwatch e também de outros jogos. Valeu, tô indo nessa. Fui!